Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O Grêmio marcou em cima. O Grêmio também marcou em cima o Palmeiras. Começou o jogo. O Palmeiras foi pra cima. O Palmeiras foi pra cima. Aonde? No Pacaembu. O Palmeiras estava jogando em casa. O Palmeiras começou. Faltou bola pro Inter. O Inter não. Olha o Guerreiro, que pra mim é o melhor central da América do Sul. O Ruto não viu o Guerreiro. A bola não chegou nele, hein? Quando que ele vai decidir um jogo grande depois da final do Mundial do Corinthians? O jogo que era pra decidir, ele já decidiu, amigo. Então, dali pra frente. Mas, gente, se o Guerreiro tivesse perdido, por exemplo, os gols que o Gabigol perdeu, você poderia colocar na conta do Guerreiro a eliminação. A bola não chegou no Guerreiro, gente. Não chegou. Você pega lá os principais jogadores de meio campo. O Edenilson não apareceu no jogo. O Patrick Poco apareceu no jogo. O D'Alessandro, inexistente. Subiu. O Rafael Sobs não deveria ter começado o jogo. Eu não entendi por que o Odair Helme insistiu nesse erro. Então, cara, na boa, a bola não chega no Guerreiro também. Eu senti a ausência do Guerreiro num jogo decisivo, como você também sentiu. Mas não dá pra gente falar, nossa, aquele Guerreiro perdeu, a bola não chegou. Mas é que toda vez ele some em jogo grande. Mas não é que ele some, ele tá isolado, cara. O Flamengo jogou muito bom. O Flamengo não deixou a bola chegar no Guerreiro. Eu tô dizendo, não é nem isso. Eu tô dizendo que... A defesa não saiu. Eu tô falando especificamente do Guerreiro também. É toda hora uma desculpa. Mais um político. Porque uma hora é a arbitragem que ele reclama, uma hora é que o zagueiro não sei o quê, uma hora é que a bola não chega. O Inter foi elevenal por causa do Guerreiro. Não. Eu tô dizendo que ele também é um cara que toda hora tenta achar uma desculpa pelo fracasso dele em campo. Mas ontem não achou. Tanto é que ele não deixou saudade alguma do torcedor do Flamengo. Nenhuma saudade. Nenhuma. É por isso que eu não acho. Por isso, o Benjamim... Você tem razão. O Flamengo quando contratou o Guerreiro, era um momento da história do Flamengo. O Flamengo hoje é outro. O Flamengo quando contratou o Guerreiro, era um processo que tava começando. É a mesma coisa o Dudu. Quando o Palmeiras contratou o Dudu, foi uma contratação pra melhorar a autoestima. Melhorou. Melhorou. A do Flamengo não. Melhorou a autoestima. Só que era um momento que o Flamengo estava numa transição. Mas por que o Flamengo não renovou com ele? Porque ele queria ir embora. Não. Por que não? Porque ele não me deu nada. E ele queria ir embora. Melha 0-3. Por exemplo, se você perguntar pra mim. Sem pra frente, Melha 0-3, não pode ser o que nasceu pra mais também. Por que o Corinthians não renovou com o Guerreiro? Eu também acho isso. Por que o Corinthians não renovou com o Guerreiro? Porque o Guerreiro queria ir embora. Ele tinha uma proposta milionária, ele queria ir embora. O Corinthians é outra história. O Flamengo... O Guerreiro não ficou com o Flamengo. Porque o Flamengo não fez questão de ficar com ele. E com todo o respeito de sua opinião, não dá pra comparar o Gabriel com o Guerreiro. Não dá. Hoje não. Não dá pra comparar. A gente tem que falar hoje. Porque senão eles puxam o negocinho do que você fala. Daqui a seis anos aparece. Exatamente. Hoje. Dia 29. No passado, o Gabriel era quem não sentava. O Guerreiro tava muito bem. Só que hoje, o Gabriel tá muito melhor. Pra mim, o Gabriel hoje é o melhor atacante de prova. Mas pega o entorno do Gabigol. Você tem ali, ó. O Bruno Henrique. Que um, hora um, hora outro, vivem dando assistências aí. Ontem foi a sexta assistência que o Bruno Henrique deu pro Gabigol no ano. Joguda. É um baita... O Gabigol deu pra ele no jogo do Maracanã. Mas é um baita carregador de piano. Você pega lá, por exemplo, o Arrascaeta. Baita jogador. O Everton Ribeiro vive um momento brilhante. Claro. O Gerson, o Eden. Você tem razão. Mas o meio campo do Inter, Sormani, o Inter é um time muito bem montado e muito bem trabalhado pelo Odair Helman. Mas eu concordo com você. Tecnicamente falando, o Flamengo tá à frente. Não dá pra comparar os dois elencos em termos de qualidade. Mas o Inter, ele consegue propor um jogo muito bem montado, justamente pela qualidade aí do seu treinador, que ontem não funcionou. Não dá pra execrar também e falar que tudo é um lixo. Que tudo é uma porcaria. O Flamengo jogou muita bola, conseguiu neutralizar o Inter. E por isso a bola não chegou no Guerreiro também. Mas o entorno do Gabigol favorece muito mais. O Inter jogou no Sormani. Mas ele é um cara que sempre aparece, Pascual. Ele tá sempre... Ele se faz de opção. Ele tá sempre bem colocado. Quem? O Gabriel. Se ele fosse um jogador estático, de pouca mobilidade, o cara tá com a bola... Cadê o centro avante? Tanto é que ele pode ser jogado pelo centro. Ele tá sempre livre. Eu queria... O Internacional tem dois... Isso que era outro negócio que eu queria discutir também. A gente fica discutindo... A dupla de zaga, do sei-quê, não sei-quê lá. É a melhor do mundo. Quando é testada pra valer... Moledo, Moledo e Vitor Cuesta não são essa qualidade toda. Eu prefiro o Kahneman e o Jeromel contra o Flamengo. Vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo. Cuesta e... Vitor Cuesta e Moledo, nos dois jogos contra o Flamengo, eles foram engolidos pelo ataque do Flamengo. Engolidos. Eles se mostraram os zagueiros de time medianos. Entendeu? Quando pegou um time forte, fica exposto. Daí o Real... Mais uma vez, abriu um time também, né? Pra tentar... Por exemplo, aí você vai jogar aqui. Ah, pega o Santos, pega o Corinthians, pega não sei o quê. Joga bem, porque esses times são fracos. Não tem força ofensiva. Mas o gol do Flamengo é porque o Moledo não tá mais em campo. O Cuesta não tá mais em campo. Não. A entrada só afirma no lugar. Eu sei. Mas o primeiro tempo ele estava em campo. O Flamengo perdeu pelo menos cinco oportunidades pra fazer gol. Três claras. Três claríssimas. E Vitor Cuesta e Moledo estavam em campo. Agora eu vou te falar, se o... Hoje tem que ser um pouquinho mais... Mas sei lá. Agora eu vou te falar, se o guerreiro jogasse ao lado desse cidadão aí... Qual deles? Bruno Henrique? Porque, olha, o Bruno Henrique, naquele ano... Qual foi aquele ano do Santos que ele... Foi sacanagem que ele fez. Ele teve um monte de gente boa do lado. Foi 16 ou foi 17? 17 que ele ficou, não é? 17. O ano passado ele teve o problema... Em 17, quem que era o centro-albão do Santos? Ricardo Oliveira, não era? Não, não era, não. Gente, o cara que joga ao lado do Bruno Henrique... Vai cansar de fazer gol. O Bruno Henrique... O Bruno Henrique, ele toca... Ele deixa todo mundo... Ele deixa todo mundo na cara do gol. Ele é muito rápido, muito eficiente. O Gabigol também é um líder em assistência. Não, mas o Gabigol... 26 gols do Gabriel na temporada. E a melhor fase dele, o Pascoal, a melhor fase dele foi no ano passado, no Santos, quando ele fez... Retrasado. Então, foi 27 gols. Me diz uma coisa, o Gabigol... Me diz uma coisa. O Gabigol, 27 gols, 32 jogos. Não jogaram muito. E agora ele já tem 26 em 33 no Flamengo. Agora é a vantagem que tem o Gabriel em relação a ultrapassar a melhor marca dele na carreira. Eu queria chegar nisso. Você sabia que o Guerreiro nunca fez mais do que 20 gols no ano? 20. 20. Não é? 32, 35, 40. 20. 20 no ano, numa temporada inteira. Ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. A única coisa que eu acho é que hoje o Gabriel está num momento muito superior ao dele. Sim. Mas eu gostaria de ver com a camisa. Mas isso me chama a atenção. O Gabriel, no primeiro ano de Flamengo, já chegou a 26. O Gabriel, você puxando outros números dele com a camisa do Santos, ele tem mais proporcionalmente gols numa temporada que o Guerreiro no ano passado com o Santos, 27. Na primeira dele com o Santos, nas duas primeiras, 21. Mais que o Guerreiro em temporadas inteiras. Em jogos, em equipes até melhores das que o Gabriel pegou. Então isso me chama a atenção. Eu não desqualifico o Guerreiro na qualidade dele. A carreira do Guerreiro, lógico que além de ser mais longeva, ele conseguiu títulos por onde ele passou, porque ele teve o Corinthians, teve o Bayern de Munique, etc. Dá uma somatória melhor. Só que agora, quem se aproveita melhor de uma temporada proporcional, em comparação aos anos de atuação, tem sido o Gabriel. O Gabriel joga no Santos, faz mais gols. Gabriel chega no primeiro ano do Flamengo, faz mais gols. Entendeu? Então é nisso que eu quero me basear. O Gabriel é um atacante mais letal que o Guerreiro. Mas você precisa contextualizar também, porque não dá pra fazer esse tipo de comparativo quando você tem num time lá. Aquele time do Santos que o Gabigol jogou, era um time que municiava demais o ataque. Tanto que o Gabigol se destacou fazendo inúmeros gols. Mas todo mundo municia o ataque, cara. Mas aí que tá, Facincani, pega hoje. O melhor momento da carreira do Gabigol tende a ser o ano de 2019, porque ele vai bater a marca que ele já teve no Santos passado. Ele já bateu, é o melhor. Não, ainda não. Bota um gol, mas tudo indica que ele vai ultrapassar. Pega os elencos aí. O Santos, quando teve o Gabigol ali como seu centroavante, era um time extremamente letal. E era um time extremamente ofensivo. O Flamengo esse ano, agora aí, essa é a 13ª partida oficial que o Jorge Jesus faz aí sob o comando do Flamengo. Se a gente somar aí o Amistoso que fez contra o Madureira, 14 jogos. É um time que ataca demais. Ele tá conseguindo, talvez, hoje, dar um padrão defensivo no time do Flamengo que ele não tinha quando ele começou. Hoje, inclusive, por falar em padrão defensivo, o que jogou de bola ontem o Mari e o Rodrigo Caio foi sacanagem. Brincadeira. Foi sacanagem. Jogaram o Caio. O Rodrigo Caio tá passando por um momento. Não, mas o Mari jogou demais. Eu acho que o Mari foi melhor que o Rodrigo Caio. Só deu uma rosca. Dá aquela... Não, mas faz parte. Faz parte ali que assustou o goleiro no finalzinho do jogo. O Rodrigo Caio foi o gol. Eu, 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 não desqualifico o Guerreiro. Eu acho que o Guerreiro um baita bem, eu acho. Eu não tô desqualificando. Eu acho que o Internacional ontem não foi eliminado por causa do Guerreiro. Não. Peraí. O Guerreiro não perdeu pênalti, o Guerreiro não perdeu gol. O Marcelo Loba pegou muito baixo. O time do Flamengo é muito melhor que o do Inter. O time do Flamengo jogou muito melhor que o do Inter. Só que assim, você precisa parar, você elege alguém e fica... Quem ligou a televisão? Ó, o cara chegou agora. Eu não elege ninguém. O cara ligou a televisão e falou, caramba, o Guerreiro perdeu três gols. Não, 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 não. Não foi isso. Primeiro que ele eleixou a gol. Ele eleixou a gol. Ele chegou. Primeiro que ele eleixou a gol. Segundo que aí, se a gente for entrar naquele mérito que ontem a gente tava falando do Palmeiras, de que precisa de alguém que chama a responsabilidade, o Dudu, etc e tal, o Guerreiro é esse cara. Agora, ele foi contratado pro Internacional pra ser um cara que na hora da dificuldade... Mas tem que chamar a responsabilidade. Ele põe a bola embaixo do braço e vai tentar fazer alguma coisa. O D'Alessandro chamou a responsabilidade. Ele também não jogou nada, hein? Ele jogou. Enfim, mas só que eu tô falando que o Guerreiro é esse cara. Esse é o cara que tem que aparecer, vai buscar, etc e tal. O Guerreiro fica o jogo inteiro no meio da zaga, escondido, ou então reclamando com o juiz, ou estão levando uma trombada, ele levanta e vai brigar com alguém. A opção dele de ser esse jogador chamado de pivô, ele não é contemplado com as jogadas laterais. Não aconteceu nada no time do... O time do Internacional não contemplou o Guerreiro ontem. Não encontrou o Guerreiro pra jogar. O Rodrigo Caio e o Pablo Mari fizeram uma partida... De novo, colocaram ele no bolso, porque não é difícil o marcado. Eu também não crucifico a zaga do Internacional, porque ontem os volantes se acharam todos e saíam ao mesmo tempo. E aí a zaga errada fica exposta com os jogadores de velocidade. A partida do Padre foi terrível. A partida do Padre foi terrível. O gol de impacto do Flamengo, quem tá marcando é o Edilson. Quem faz é o Salafioli, que sai correndo com a bola do nada. E aí a inteligência também... Do Arrascaeta, que dá uma... Ah, lindo, lindo. Você pega o mapa de calor do... Do Gabriel e do Guerreiro... Ah, espalha tudo. Não, o Gabriel passa a maior parte do tempo dentro da área do Internacional. Sabe onde é que fica o Guerreiro, a maior parte do tempo? No meio campo. Porque a bola não chega. Porque tava apertado... O Flamengo tava jogando. Exatamente. Porque o Flamengo conseguiu neutralizar todo jogo. O Flamengo, ontem não avançaram um minuto. Nem o Felipe Luiz, nem o Rafinha. O Flamengo neutralizou o jogo do Internacional. Não precisava atacar. Neutralizou. Neutralizou. Não teve oportunidade pro Guerreiro jogar. 2x0 em casa, levou uma vantagem muito grande pro Beira-Rio, gente. Então, mas aí é que tá, Paulinho. O que que se espera no jogo desse? Que o Internacional tivesse... Atitude, não teve. Não, não, teve. Isso é atitude. Mas o Flamengo não deixou. Não, deixa eu falar. Beija, beija. Não adianta. Nós vamos montar o nosso timinho aqui da Fox e vamos jogar contra o Flamengo. Temos que ter atitude. A gente não pega na bola. Os caras não deixam. Porque eles são muito melhores do que nós. Deixa eu te falar. Eu discordo. Isso pode acontecer no decorrer do jogo. Eu concordo com você. Agora, aquele começo, aqueles 10, 15 minutos iniciais... Uns 10 minutos iniciais só teve um time jogando. Então, ontem parecia que quem precisava reverter a vantagem era o Flamengo. E se o Gabigol não perde aqueles dois gols, se o Gabigol não perde, estou falando. Torceando do Ito foi de ir embora. O Gabigol perdeu aquele primeiro lance com zero de jogo, né? Começou o jogo, o goleiro pegou no ombro do goleiro e saiu. Na pontinha da luva, viu? Foi na mãozinha dele. Depois tem aquele chute de fora da área. Do Bruno Henrique. E o Coejar jogou, hein? Jogou o Coejar. Daqui a pouco tem uma entrevista. Daqui a pouco nós vamos mostrar a entrevista do Marcos Braz aí. Viu? Vocês que gostam de ficar passando... Ai, cara, tem problema pessoal. Ibi, bi, bi, bi. Aquele mimizinho todo. Vocês vão ver o que ele fala. Ele tem problema. Sim, mas e a frase dele? Depois nós vamos mostrar. A frase dele é que... Calma, calma. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Daqui a pouco nós vamos mostrar. E olha, daqui a pouco também, olha, duas horas. Não sei, não sabemos o que vai acontecer, hein? Palmeiras convocou aí uma entrevista coletiva de última hora. Então, às duas horas, aí daqui a pouco nós vamos saber o que é. Quem é o que vai acontecer lá no Palmeiras. Palmeiras. Só um negocinho, olha a estatística do jogo. Adoro isso. O Flamengo chutou 11 bolas ao gol do Internacional e o Internacional 10 chutes a gol. O Flamengo acertou sete vezes o gol. O Internacional só acertou duas. Duas. E foram duas que também não fizeram com que o Diego Alves fizesse uma grande defesa, né? Não apareceu no jogo. O Flamengo anulou o Internacional. Então, mas eu acho que os méritos todinho... Eu também acho. São do Flamengo. Não, mas ninguém tirou o Palmeiras. Não, não, eu não acho que faltou de tudo isso. Não, não, eu acho que faltou de tudo isso. Eu acho que não acho. Com o tempo do jogo o Inter tem que... Mas, ó, quantas partidas nós já vimos aqui que é um chumbo trocado. É um baita jogo e os dois times propondo o jogo, os dois times conseguindo construir jogadas. Isso acontece também. E quando a gente fala, por exemplo, que o Inter deixou de produzir, não quer dizer que a gente esteja tirando o mérito do que o Flamengo fez em campo. O Flamengo, com certeza, ele conseguiu anular o Inter. Mas eu já vi o Inter no Beira Rio, inclusive naquele jogo contra o Palmeiras, a Copa do Brasil, que o Inter amassou o Palmeiras. Não, ele amassou o Palmeiras. O Palmeiras praticamente não pegou na bola. E nós criticamos aqui a postura do Palmeiras também, porque a primeira partida que o Palmeiras fez jogando em casa, ele não teve a intensidade que o Inter teve no Beira Rio. Mas ele foi um time melhor em campo. Ontem não teve intensidade nenhuma do Inter. Ontem não teve nada, eu concordo contigo. Então a gente está baseado aqui, calçado, no que a gente já viu o Inter produzir em casa e ontem não fez isso. A bola queimava no pé dos jogadores, eles erravam passos aí de 3 metros. Mas eu insisto, eu insisto. Hoje o Flamengo tem um técnico, gente. Hoje o Flamengo tem um técnico. E tem uma qualidade superior. Esse mesmo time do Flamengo, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro, foi a Porto Alegre, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, estamos ainda no primeiro turno, e perdeu o jogo. E quando acabou o jogo, o Abel falou, é normal perder para o Inter. E deixou a torcida enfurecida com essa declaração depois do jogo. Era o mesmo time. Só que a estratégia era outra. A postura tática do Flamengo era completamente diferente de hoje. Hoje o Flamengo tem um técnico. O Palmeiras não tem um técnico. Quando perdeu o 3x0 do Bahia, eu vi também muita gente falar, Ih, será? Não sei. Eu não vi. Quando perdeu o 3x0 do Bahia, eu vi o Palmeiras. O Palmeiras hoje precisaria torcer para o Filipão, por exemplo, voltar a ter tesão pelo trabalho, gente. Porque ele é competente. Quem vai desconsiderar tudo o que o Filipão já fez no futebol? Mas ele parece que parou no tempo. Entendeu? Esse que é o problema. O Pippo, você não falou. O Pippo, você concorda? Tem muito torcedor do Inter ontem que ficou bravo, 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 bravo. Porque falaram que o VAR demorou quase seis minutos para dar o ok ao gol do Inter. E que isso teria esfriado. Que era o momento que o Inter estava quente no jogo. Você concorda com isso? Esfriou o time do Inter? Eu acho que demorou em demasiado o VAR. Porque se é um lance para impedimento, é uma coisa simples de resolver. Nós já vimos isso ser resolvido em 35, 40 segundos. Eu, na hora, fiquei também tão angustiado como qualquer um que esperava o resultado. Porque um participa do lance, porque a interpretação foi do Patrick, se ele teria atrapalhado a jogada. O Moledo está impedido. Mas ficou a dúvida em relação ao Patrick. Que não estava, né? Que não estava. Nenhum dos dois. Entendeu? Era essa a dúvida. A careca ali da frente é do Moledo. Exatamente. É do Patrick que vem atrás. Vem atrás. Mas o árbitro ficou nessa dúvida. Por isso que ele chamou três, quatro vezes a imagem. Está muito atrás. Quer ver o... É injustificável a demora. É injustificável. Injustificável. Até a noite. Se isso inspirou ou não, eu acho que... Então, isso que eu ia falar. Eu queria comparar uma vez, Ostromani, com 2001. 2001, Palmeiras e Boca jogavam no Parque Antártico. O Boca fez 2x0 com 10 minutos de jogo. O Palmeiras fez 2x1 com 25, 30 no primeiro tempo. E foi para um abafa, porque na época não tinha gol qualificado. E 2x2 levava para os pênaltis de novo. E um abafa, não sei o quê. De repente, um imbecil, um idiota, que até hoje não sei quem é. Ainda bem. O cara pula da arquibancada no campo e bate no Bandeirinha. Lembra dessa cena? Uhum. Ele deu uma voadora. Deu uma voadora do Bandeirinha. E não tinha nada a ver com... O coitado estava normal no jogo. Não tinha nenhum problema de arbitragem. O Palmeiras faz 2x1, ele sai da arquibancada e bate no Bandeirinha. Bum. Esfirou o jogo. Ficou 10 minutos de uma confusão. Para daqui e dali. Prende um imbecil, não sei o quê. Tira outra cara de campo. Sempre alguém tira o proveito de uma situação dessa. Para quem convém. Então, ontem à noite... Aí o Palmeiras só foi buscar o segundo gol no segundo tempo, etc e tal. Aí perdeu nos pênaltos, enfim. Mas muita gente credencia aquela parada de 5, 6 minutos pós-gol a essa interrupção... Que foi mais ou menos o que você não reclama de ontem. Ontem à noite, no debate final, estava assistindo, o Getúlio Vargas e o Edmundo disseram isso. Que quando você faz um gol, o adrenalina vai lá para cima. O adversário da saída, ele está baqueado. E você se manda para cima. 6 minutos, né? Dá para você ir no banco. Exatamente. Então, esse é um problema que eu não sei como é que o Vargas vai resolver essa questão. Porque tirou toda a animação... Procede. Claro, procede. Tirou toda a animação do Internacional quando ele faz aquele gol. Esfriou. Esfirou o time. Esfirou a torcida. Porque a torcida também fica naquela. Será que vai lá? Será que não vai? Porque se a bola vai para o meio campo e sai... O jogo logo, o Internacional pode... Mas a culpa não foi do árbitro, né, Sormani? O impedimento, por ser um lance objetivo, é a responsabilidade total do Vargas. Não deveriam nem ter mando.